Pra dizer que tu és mulher, pra dizer que tu és o Senhor O céu se amará, os gringos se amará, os povos se confundam As mãos se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o rei 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 Teu rei É sempre eterno Além de ser Fora Justiça e bondade Bondade e verdade A sua igreja te adora A sua igreja te adora A sua igreja te adora O teu reino é sempre eterno Olha a verdade O teu reino é sempre eterno A sua igreja te adora A sua igreja te adora A sua igreja te adora E a sua igreja te adora A sua igreja te adora A sua igreja te adora Porque vocês珍as O outro dos vozes E a sua igreja vai dar Que socorro A gente quer tão preocupar com a técnica que não vem mais, senhor, e o que disso será que está errado, querido? Em um momento, embora corretivo aqui, ele trabalha individual, presta o talento pra Deus, e uma das coisas que é prestar a gente pra Deus é nascer de dentro. Louvou, gratidão, palmas de gratidão, meu Deus, pra deixar a gente agradecido, a sua matia não seja orar, é o que diz que louvou agora a nossa matia, querido? Louvou é louvinho a Deus, é louvinho a Deus pra aquilo que ele gosta de nós, a sua matia não seja orar, Eu sou desacredado, quem disse que a adoração é a primação, a adoração está ligado a nós reconhecermos quem ele é. Louvou, eu digo o que ele faz, a adoração é o que ele é. Então você pode, meu irmã, sim, e dizer ao Deus a mim, e dizer ao Deus a Deus, de novo pelo meu Pedro, De longe pela minha casa, de longe pela minha saúde Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro